Galera, o pedal de hoje foi espetacular, por uma paisagem muito bonita, só que trilha técnica não é brinquedo e tanto eu quanto o colega Cícero estávamos há muito tempo sem fazer trilha técnica, Cícero lá bastante tempo sem pedalar direito, sofremos bastante, mas foi muito bom, muito bom e muito de ver que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.